Porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia, aleluia Senhor, bendito e exaltado seja o Teu santo nome, engrandecido, Deus forte, Deus maravilhoso, obrigado Jesus. Obrigado Senhor, muito obrigado meu Pai por tudo que vamos ver, ouvir e receber. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Você pode declarar isso? Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso. Criou os céus, criou a terra, criou o sol. Vamos declarar que tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Para o seu louvor, igreja, cantemos. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor. Não, não há Deus maior, não há Deus. Se desligue de tudo, igreja, se desligue de tudo, igreja, se envolva com Deus agora. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Vamos lá, igreja. Criou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, criou o sol e as estrelas. Criou o sol. Glória a Deus. Declara que tudo Ele fez, vai lá. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora Glória a Deus. Glória a Deus por Deus. Não existe Deus como o Senhor Nunca houve Jamais haverá Deus como o Senhor Meu Deus, receba os nossos louvores Receba, Senhor, a adoração Viemos aqui porque o Senhor é Deus Porque não existe ninguém como o Senhor O Senhor é digno De toda honra, toda glória Todo louvor e adoração Queremos, ó Deus, te adorar Queremos, meu Deus, te amar Te exaltar para todos sempre Soberano Deus, arquiteto do universo Aleluia, aleluia Engrandecido, exaltado Deus maravilhoso Deus poderoso Pai, ensina-nos a tua palavra nesta hora E faça-nos viver o Senhor Eu oro porque creio E com fé eu te louvo e te agradeço Em o nome de Jesus de Nazaré Amém? Digam graças a Deus O mais bonito aplaude o Senhor Em o nome de Jesus de Nazaré Aleluia Receba agora A palavra de Deus De muitas vezes que já estivemos juntos Vocês já me deram a atenção Quando eu estive pregando a palavra de Deus Porém aqui agora Eu quero pedir que os senhores me deem a atenção dobrada Que o assunto que eu trago aqui É de suma importância De extrema importância E mais para frente vocês vão agradecer a Deus Por esta palavra E qualquer ausência Alguém vai se arrepender Porque perdeu esta mensagem O título é Convencer a Deus Convencer a Deus E convencer a Deus É o que todo mundo quer Porque Deus é a fonte de tudo Deus não tem obrigação De dar nada a ninguém Quando se está fora da sua palavra Quando se cumpre Está na palavra dele Então ele opera Agora Agora a humanidade Precisa convencer ao Senhor Presta atenção nessa mensagem Que ela é importante E muito Muito mesmo No outro culto eu preguei Mas eu falei com a minha esposa agora Eu disse Você prega Mas tem gente que fica meio desatento E amanhã Estará comendo aí O pão de dores E vai dizer Mas por que eu estou comendo o pão de dores? Se tivesse prestado atenção Naquele culto Aquela mensagem Não estaria comendo o pão de dores Então vamos ver sobre isso Sobre convencer a Deus Jeremias capítulo 1 Versículo 12 Jeremias Jeremias Esse nosso culto aqui Ele é passado Em todo o território nacional E tem várias pessoas Que às vezes me mandam e-mail E comunicam um com o outro E há um abraço forte Aos amigos aí da Bahia Que me assistem Todo o território Onde chega aí o programa Mas tem pessoas lá que assistem E alguns que me conhecem Outros que conhecem Os parentes da minha esposa E dizem Eu assisti lá O pastor da fé Mensagem boa Mensagem forte Pode me ajudar E que ajude também Muitos pastores aí fora Jeremias 1,12 diz E disse-me o Senhor Viste bem Porque eu velo sobre a minha palavra Para cumpri-la Esse assunto aqui é bom Essa primeira parte O Senhor Deus Ele diz Eu estou vigiando a minha palavra O vigiar da minha palavra É tão importante Mas tão importante Que eu vigio tanto Aquilo que eu disse um dia Que eu tenho uma certa preocupação De fazer com que você Não seja abençoado Olha o que Deus está dizendo Eu tenho a preocupação De que a minha palavra Não venha enganar ninguém Você não recebe uma bênção Você exige alguma coisa A palavra de Deus diz O Senhor falando Não exija Porque a minha palavra Ela está ali Para você não ser abençoado Não reclame Que negócio é esse De não ser abençoado Não ser como também ser Eu dei o exemplo De uma tomada aqui no chão Deus diz para você Não se aproxime da tomada Não desligue a tomada Você acha por bem Deus falou para não se aproximar E nem desligar a tomada Você acha por bem Em se aproximar dela E desligá-la A palavra de Deus está aqui Para não te abençoar Para fazer você não ser abençoado Porque você foi teimoso e rebelde Ele diz na palavra Se for contra mim Contra a minha verdade Se me desobedecer Eu estou de olho na minha palavra Quando eu disse que quem me desobedece Não é abençoado Ela não vai abençoar mesmo Entenderam agora? Bem como Ele diz Não se aproxime Não desligue Você sequer um quilômetro Nem chega perto A palavra de Deus está ali O Senhor está vigiando O que ele disse Quem não se aproxima E nem desliga Eu abençoo Não é difícil entender Ele diz Eu velo Eu vigio Eu guardo aquilo que eu disse Não se aproximou Não desligou Minha palavra abençoa Se aproximou Quando eu disse Para não se aproximar E desligar Eu disse que não era A minha palavra também está ali Para você não ser abençoado Cumpriu A palavra abençoa Descumpriu Ela está ali também Para você não ser abençoado Então Jeremias 1,12 Lá no livro de Isaías 43,26 Vamos lá Faz-me Lembrar Deus não é esquecido Deus não é esquecido Mas veja bem O que é que ele está pedindo Faz-me Lembrar Lembra que eu disse lá em Jeremias Que vocês leram comigo Ele diz Eu estou de olho na minha palavra A minha palavra Ela diz Se cumprir Eu abençoo A palavra diz Então Deus está em cima dela Dizendo Bem Se você for obediente Eu tenho que te abençoar Aí ele diz No livro de Isaías Faz-me lembrar Mas na minha palavra Eu gostei disso aqui Faz-me lembrar Entremos juntos em juízo Deus falando Conta tu as tuas razões Para que te possas justificar Deus está dizendo Me faça Lutar por você Me faça te defender Apresenta Um jeito Um meio De eu te abençoar Me cative Me provoque Me leve a te abençoar Você diz Pai Deixa eu apresentar Os meus problemas Errou O erro de todo mundo Na petição Quando está em dores Ela diz Eu tenho que ser abençoado Porque eu estou com um problema Isso aí não é motivo Para você ser abençoado Você apresentou As suas dificuldades Apresentou Suas dores Apresentou As suas lástimas Você tem que apresentar O que Deus Disse A seu respeito Para o milagre acontecer Tem ouvido Para ouvir? Ainda bem que está sendo gravado Mensagem para levantar Muita gente Geralmente Quando estamos em oração E estamos com problema Nós falamos Senhor Deus É uma dor forte na coluna Ai Olha para a minha dor Para mim Deus É um problema Que eu tenho na cabeça É o meu filho Meu pai Minha mãe Meu gel Minha mãe Minha soca A causa na justiça Meu Deus O José vai ser preso Eu não consigo emprego Senhor Estou apresentando Todos os meus problemas Ao Senhor Me faça lembrar As minhas palavras Não é que ele se esqueça Mas se você me lembrar Que eu disse Que abençoaria você Você me convencer Dentro da minha palavra Então eu vou te abençoar Porque ela está ali Para dizer não Para você Ou para dizer sim Se está difícil Me mostre o sim Dentro da minha palavra Para eu te abençoar Me dá ouvido Igreja Vou repetir Eu vou mostrar Para os senhores Uma coisa Fortíssima Mais adiante Porque isso aqui Está batendo Na minha cabeça E vai bater Na sua também Milhares de pessoas Quando querem Sair dos problemas Apresentam Os problemas Apenas Deus vê tudo Deus vê que você Tem um problema Na perna Um problema No braço Um problema Na cabeça Um problema No casamento Um problema Ali Um problema Lá E colar Mas ele está dizendo Me lembra Me faça Que me traga Memória De alguma coisa Em juízo Nós estejamos juntos Me faça Lutar Por você Me cative Me provoque Me mostra O que eu disse A seu respeito Nesse outro culto Aqui que eu fiz Eu falei uma coisa Para a igreja Que fica um pouco Difícil Não sei se você Vai cair Na mesma Mesmo laço Do diabo Quem é que lê a Bíblia Aqui todo dia Todo dia Não pode mentir Para Deus Todo dia você lê Pouquíssimas pessoas Vai ficar difícil Vai ser difícil Você Conseguir convencer A Deus Quer me ajuda Hoje Agora Vai ser difícil Você convencer A Deus Ninguém Vai a um tribunal Diante de um juiz Sem ter condição De levar provas De levar provas Testemunhas Você não Vai ter vitória Diante de Deus Numa prece Numa oração Você tem que levar Leva a palavra De Deus Levar a palavra Não é a Bíblia Ele está dizendo Na sua prece Na sua oração Você tem que me mostrar Me apresentar Por que é que eu tenho Que te dar aquela casa Por que é que eu tenho Que te dar aquele emprego Por que é que eu tenho Que converter O seu filho Que é o pior da cidade Por que é que eu tenho Que te dar aquele outro mais Por que é que eu tenho Que fazer aquela obra Imensa Na sua vida Então não é você falar Senhor O senhor tem que fazer Porque eu estou na tua casa O senhor tem que fazer Porque eu vivo em oração O senhor tem que fazer Porque eu sou precisado O senhor tem que fazer Porque Meu pai e minha mãe Estão quase morrendo O senhor tem que fazer Porque Não, não Só isso não basta Isso aí não é nada Você tem que chegar Adiante de Deus E falar Senhor Segundo o que está escrito E ele diz Que vela a palavra dele Ele vigia Então Não mostre Qualquer coisa Não apresente Ao senhor Deus Qualquer coisa Você não vai conseguir Convencê-lo Não vai Veja bem Onde eu vou entrar Aqui Nós vamos fazer Uma boa oração Aqui E eu espero Que você preste Atenção nessa Mensagem Bem Para que você Passe fazer A oração Correta No outro culto A igreja inteirinha Estava de olhos Fechados Eu pedi Fecha bem Mesmo Ore Mas ore Ore Converse 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 Com Deus Igual eu expliquei Aqui na palavra Converse Depois foi conversando Mas eu tinha uma senhora Coitada Ela estava assim A senhora que eu digo assim Não era vovó Vovó Não Não era aquela vovó Vovó Não Era aquela que dá para entender Mas ela não estava nem aí Como quem diz Não, Deus vai me abençoar Eu estou precisado Ele vai me abençoar Não sei quem pôs na cabeça Da pessoa Depois de um ensinamento desse Observe Corra comigo lá em Êxodo 32 Versículo 7 Você vai entender mais agora Do que tudo que eu estou falando Ele diz Apresenta as tuas razões Me faça lembrar Se eu disse que eu ia te abençoar Nesta batalha Entre em juízo comigo Você não só E nem eu só Não me coloque aí Esteja comigo E se você for Me leve com você Aleluia Ah, mas Deus tem que me abençoar Ele diz que vela a palavra dele Ele não disse assim Que você tem que ser abençoado Porque tem que ser Isso não está escrito Isso não está escrito Na Bíblia Na palavra de Deus Não Ele diz que vigia A palavra dele Dia e noite Vocês estão prestando atenção? Ele diz que vigia A palavra dele De dia e noite Vigiar Velar Vigiar Guardar Você diz Deus tem que me abençoar Onde é que está escrito isso? Que ele tem que te abençoar Que o abençoar É dar aquilo para você Que aquilo que você necessita Tem que vir Tem que acontecer Ele diz Eu estou de olho na minha palavra Eu não pus isso Eu não escrevi Não dei nenhum profeta Para escrever nenhum apóstolo Aleluia, igreja Eu vou repetir Porque é forte isso aqui Ele está dizendo O que você acabou de falar Eu não pus na minha palavra Dia a dia Eu estou de olho na minha palavra Na minha palavra Na Bíblia Sagrada Não está escrito O que você acabou de falar Eu vigio a minha palavra Se você tem que ser abençoado Por ela Me mostra Agora Nela também está escrito O por que você não vai ser abençoado Por que não aconteceu Não está acontecendo E não vai acontecer Agora Nela também está escrito Que aconteceu Está acontecendo E vai acontecer Se você de acordo estiver com ela Aí ele diz Isaías Me apresente Me lembre E quando você estiver em juízo Em batalha Estejamos juntos Tem gente que manda Que Deus vá Juntos Ou ela quer ir sozinha Juntos Entremos em juízo Ele diz Para que te possa justificar Para que você possa sair Dessa situação E só tem um jeito Usando A palavra de Deus Eu não leio a Bíblia Pastor Aí é difícil Igreja É difícil Você vai a um tribunal Não leva documento nenhum Não leva prova nenhuma E chega diante do juiz E diz Eu sou inocente Só isso Agora mesmo Saiu na televisão Vocês devem ter visto Um rapaz Nos Estados Unidos Trinta anos preso Trinta anos preso Estava no corredor da morte Foi provado agora Que é inocente Trinta anos Lutando Corredor da morte Lutando pela sua inocência Está com sessenta e poucos anos Foi preso aos trinta e pouquinho Trinta anos lutando ali Mostrando Provando A sua inocência Então você pode provar Pode provar A sua inocência No campo espiritual Você pode provar Que você tem direito A essa casa A essa família Abençoada Pode provar Que você tem direito A esse trabalho A andar desse jeito Comer desse jeito Vestir desse jeito Se você mostrar Na palavra de Deus Esse direito Olha o importante Entendeu agora Vamos lá Êxodo Trinta e dois sete Porque a nossa luta É contra o diabo Igreja Trinta e dois sete Então disse o Senhor A Moisés Vai Desce Porque o teu povo Que fizeste subir Do Egito Se tem corrompido E depressa Se tem desviado Do caminho Que eu Lhe tinha ordenado Ponto e virgo Dá uma paradinha aqui Deus já não chama Aquele povo De meu povo Mas sim o povo De Moisés E repare Que Deus diz assim E eles Se tem desviado Do caminho Que eu Lhes tinha ordenado Primeira pergunta Esse povo aqui Que Deus está dizendo Que é o povo hebreu Que saiu do Egito Tem eles Direito de alguma Benção? Hã? Por que não? Eles já Lembra da tomada? Deus disse Não se aproxime Dela E não a desligue Eles se aproximaram E se desligaram Ai a gente está Com fome Caramba A nossa vida Está ruim Nesse deserto Deus vai dizer Problema De vocês Porque se vocês Não estivessem Se desviado Do caminho Que eu falei Da ordenança Do decreto Dos meus mandamentos Eu continuaria Caminhando com vocês Não, mas o senhor Tem que guardar a gente O senhor nos tirou Do Egito Tem que guardar a gente Eu guardei Até aonde Vocês Estiveram Comigo João 15 7 Se vós Estiverdes Em mim E as minhas Palavras Estiverdes Em vós Pedireis O que quiser Na verdade Igreja Nós queremos Que Deus Caminhe Conosco Mas não Queremos Caminhar Com Deus A humanidade Tem feito Isso Ela pega Ônibus Vai para o trabalho De carro Está em qualquer lugar Viajando Está em casa O botijão está perto De explodir Alguma coisa Em qualquer lugar Ele acha Que Deus Tem que caminhar Com ele Mas ele não Caminha com Deus Ele acha Que Deus Tem que caminhar Com ele Ele acha Que Deus Tem que Fazer O que ele quer Mas ele não Quer fazer O que Deus Ordena Então Completando E depressa Oito E depressa Se tem desviado Do caminho Que eu Lhe tinha Ordenado Eles Fizeram Para si Um bezerro De fundição Vírgula Fizeram Para si Um bezerro De fundição Eles fundiram Montaram Formularam Criaram Um bezerro Para adoração Lá no livro De êxodo Capítulo 20 Nós estamos No capítulo 32 No capítulo 20 Diz Então Falou Deus Todas essas Palavras Dizendo Eu sou Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra Do Egito Da casa Da servidão Não terás Outros Deuses Diante De mim Não farás Para ti Imagem De escultura Nem alguma Semelhança Do que está Em cima Nos céus Nem embaixo Na terra Nem nas águas Debaixo da terra Até não sei Por que Muitos Religiosos Tem mania De ter Anjo Dentro de casa Ou em qualquer Lugar Como os padres E etc Tem anjo E boneco Dentro das suas Casas Suas igrejas Não Isso aqui Está na sua Bíblia Também Senhor Vigário Êxodo 20 Não é para fazer Não é para ter Nada semelhante Que está no céu Não é para fazer Não é para ter Nem anjo Nem nada Nem 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 Debaixo das águas Não vou entrar em mérito Aqui Não vou entrar no campo Mas tem gente Diz assim Ai eu ganhei um negócio Um bonequinho De louça De um polvo Não vou entrar em detalhes Mas quem tem ouvido Ouça Tem gente que faz Até briga Não é pelo peixinho Que ganhou de porcelana Eu te arrependo Se esse peixe Quebrar Cuidado Então Deus disse Que não é para fazer E não é para ter Eles fizeram Eles fizeram Um bezerro De fundição E perante ele E perante ele Se inclinaram Deus disse Que não é para cultuar Êxodo 20 Êxodo 20 Diz que não é para cultuar Não é para se prostrar A ninguém A não ser a Deus E ofereceram-lhe Sacrifícios E disseram Este É o teu Deus Ó Israel Que te tirou Da terra Do Egito Vocês leram comigo Êxodo 20 Não leram? Quem tirou o povo de Israel Do Egito? Deus O Todo-Poderoso Então falou Deus Todas essas palavras Dizendo Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra Do Egito Da casa Da servidão Ó Israel E eles E eles Fizeram Eles fizeram Aquele bezerro De ouro E um Chegou lá e disse Ai pessoal Esse aqui É o nosso Deus Moisés Estava lá em cima Demorando na montanha Esse aqui É o nosso Deus Foi ele Que nos tirou Do Egito E o povo Todo Isso mesmo Misericórdia Eu fiz uma pergunta aqui Quem lê a Bíblia Todo dia Por favor Me responda aí Em casa também Qual foi a vez Que Israel Quando saiu Do Egito Qual foi a vez Que Israel Saiu do Egito Quando eles saíram Do Egito Qual foi a vez Que eles cultuaram A Deus Dando um louvor Uma adoração Porque saíram Do Egito Mas eles fizeram Pelo bezerro Ai Deus falou Vocês estão brincando Comigo Eu mandei Falei para vocês Não se aproximem Da tomada E nem desliguem ela Que coisa igreja Eu falei para vocês Não fazerem Vocês fizeram Falei para vocês Não adorarem Vocês adoraram Falei para vocês Não se prostrarem Diante de nenhum Outro Deus De imagem Vocês se prostraram Falei para vocês Não cultuarem Nenhum deles Vocês cultuaram Vocês me aborreceram Olha só igreja Vou ler tudo aqui Não farás para ti Mais de escultura Semelhança Do que está em cima No céu Nem embaixo Na terra Nem embaixo Da terra Não te encurvarás A elas Nem as servirás Porque eu O Senhor Teu Deus Sou Deus Zeloso Que visito A maldade Dos pais Dos filhos Até a terceira Quarta geração Daqueles que me Aborrecem Eles aborreceram Eles aborreceram A Deus De uma tal maneira Que Deus Não Vocês vão pagar Por isso Não Mas Deus Vai ter que guardar A gente Deus disse Mas como Eu disse Eu disse na minha palavra Se você Fizer o que Eu mando Deuteronômio 28 Fugindo um pouquinho Dos meus bolsos aqui Deuteronômio 28 Abra aí rapidinho Quem for rápido Deus dá uma benção Para você Deuteronômio 28 E será que se ouvires A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que eu te ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas As nações Da terra Se você Cumprir As minhas Palavras Se você Não chegar A pé da tomada E nem desligá-la Dali Da força Pode ter certeza Que eu vou Abençoar você Sua casa Eu vou Te exaltar Agora Versículo 15 Será porém Que se não Deres Deuteronômio 28 Será porém Que se não Deres ouvidos A voz do Senhor Teu Deus Para não cuidar Em fazer Todos os seus Mandamentos E os seus Estatutos Que hoje Te ordeno Então Sobre ti Virão Todas essas Maldições E te alcançarão Eu mando Você fazer Uma coisa A minha Palavra Ela disse Se fizer Eu te exalto Eu te abençoo Eu estou ali Vigiando Porque vai que Acontece alguma coisa Não, não Se eu disse Que abençoo Então pode ter certeza Que eu vou te abençoar Pode ter certeza A senhora Oi Ei A senhora O senhor é cumpridor Vive Pratica esse negócio Aquilo que a palavra De Deus Pastor Deus sabe Que eu pratico Considere-se abençoado Porque se Deus Não abençoar O negócio vai ficar Feio para ele Você cumpre Você vive Então não tem como Eu tenho falado Sobre o dízimo aqui Mais no dia de domingo Olha o que ele chega a falar Se eu não te abençoar Pode fazer prova de mim Olha aí dizimista Olha aí não dizimista Se eu não te abençoar Você pode fazer prova de mim Mas faça mesmo Se você entrega Décima parte Com todo amor no coração E eu não ser contigo Aí você pode vir Pegar a minha palavra E falar O que é isso aqui Só está brincando Só diz aqui Que o Senhor me abençoaria Está escrito E eu entrego Com o maior coração Agora Se você não cumprir Ou cumprir assim Faz por fazer Não tem prazer Não tem gosto Aí não adianta Mas se você não cumpre Não me Nem chegue perto Para questionar Quando Deus Quando Deus disse Que estava aborrecido Chateado Chateado com o povo A serviço Pois deixa Olha aí Olha aí pessoal Agora entra o Moisés Moisés Convencendo a Deus A não destruir o povo A não destruir o povo Ele diz Errou Não tem conversa Fez o que é certo Considere-se abençoado Mas lá em Isaías Ele diz Me lembrem Me apresentem Alguma coisa Na minha palavra Para eu abençoar você Isaías 43 Não me apresente assim Meu Deus O Senhor vai destruir eles Não destrua não Não entendi Moisés Não o Senhor Não destrua esse povo todo não Destrua só Só quem Pôs o ouro na No caldeirão lá No fogo Entende? Não ia convencer Deus Então Moisés Ele falou Como é que eu faço Com que esse povo Não venha a ser destruído E ele começou Ó Senhor Por que se acende O teu furor Contra o teu povo? Olha que o Moisés Jogou aquele povo Deus falou Desce porque o teu povo Aqui o Moisés diz Não é meu não É seu Presta atenção na leitura Moisés diz O teu povo Né? Ó Senhor Por que se acende O teu furor Contra o teu povo? Que tiraste da terra Do Egito Com grande força E com forte mão Ele está exaltando A força de Deus Só não é Deus qualquer Um Deus de mão fraca O Senhor é poderoso Porque ande falar Os egípcios Dizendo Para mal Os tirou Para matá-los Nos montes E para destruí-los Da face da terra Torna-te Do furor Da tua ira E arrepende-te Do mal Contra o teu povo Lembra-te Lembra-te De Abraão Lembraram do Isaías O Isaías Falta bem depois O que disse O Isaías Pelo Espírito de Deus Está muito À frente Mas olha O Moisés Fazendo aquilo Que lá Na frente O Isaías Já havia falado O Isaías Falou Melhor dizendo Ó É 13 Lembra-te De Abraão De Isaac De Israel Os teus servos Os quais Por ti mesmo Tens jurado E lhes disseste Multiplicarei A vossa descendência Como as estrelas Dos céus E darei A vossa descendência Toda esta terra De que tenho falado Para que possuam Por herança Eternamente Então o Senhor Arrependeu-se Do mal Que dissera Que havia De fazer Ao seu povo O Moisés Conseguiu Convencer A Deus A não Destruir O seu Santo Povo Usando O que ele Havia falado Ele disse Se eu falei Eu fico de olho Naquilo que eu disse Mas ele diz Quando estivermos Lá na batalha Você me lembre O que foi Que eu disse A seu respeito E se você Me lembrar Me mostrar Deus não se esquece De nada Mas ele quer Que você fale Ele quer Que você apresente Ele diz Se você me apresentar Não se sintam Ofendidos Mas o preguiçoso Jamais Vai apresentar Porque ele Não pesquisa Olha aí Para quem não Lê Bíblia agora Olha que vergonha Vai apresentar O que se não Sabe o que apresentar O que Deus Falou a seu respeito Você não sabe Por que Que você tem Que ser alcançado E alcançar Aquela bênção O Moisés Falou Senhor O senhor O senhor disse Para Abraão O senhor não disse Para Abraão Que a descendência Dele seria Como as estrelas Dos céus Como a areia Da praia É eu disse Então Se o senhor Destruir esse povo Como é que vai ser Aquela promessa Que o senhor fez Se Moisés Me pegou Entendeu Se Moisés Me pegou Como ele Vela a palavra Dele Ele fica em cima Da palavra Para que ela se cumpra Aquilo que ele Havia falado Com Abraão Por causa Da chateação Da ira Que ele estava Contra o povo Não ia se cumprir Moisés disse Senhor Não vai se cumprir Aquilo que o senhor Falou Que está escrito O senhor É que disse Não foi o senhor Que falou Para Abraão Para Isaac Para Jacob É eu falei Então Presta atenção No que eu vou falar O Moisés Conseguiu Convencer A Deus A não destruir O povo de Israel Beleza? Beleza igreja? Bonito? Há alguém aqui Nesse culto Que alguma vez Alguns de vocês Já vieram a mim Já falaram isso Mas você já se perguntou E disse assim Puxa vida Eu oro por tantas pessoas Eu luto por tantas pessoas Elas são abençoadas Mas quando eu mais preciso Eu oro a Deus E não consigo Já aconteceu isso com você? Quem já aconteceu? Faz assim Já? Pediu Clamou Alguém foi abençoado Você pediu para você Clamou por você Você disse Até hoje não aconteceu Então Eu disse aqui no domingo Uma passagem bíblica Vá comigo em Deuteronômio 32, 51 Por quanto transgrediste Contra mim No meio dos filhos de Israel Quem tinha transgredido antes Pessoal Que nós lemos aqui Foi o povo O povo de Israel Os hebreus Que saíram do Egito E eles cometeram uma transgressão Deus cobrava com eles Vou destruir O Moisés foi lá e disse Não Senhor Não destrua Convenceu a Deus Aqui em Deuteronômio 32, 51 Diz Por quanto transgrediste contra mim No meio dos filhos de Israel Deus está falando com Moisés agora Moisés fez a besteira As águas de Meribah De Cades No deserto de Zim Pois não me santificaste No meio dos filhos de Israel Pelo que verás a terra Diante de ti Porém não entrarás nela Na terra que darei Aos filhos de Israel Ouçam e prestem atenção O Moisés Conseguiu convencer a Deus A não destruir o povo Mas não conseguiu convencer a Deus Para que ele entrasse Na terra prometida Moisés apresentou Razões para que o povo Não fosse destruído Mas ele não apresentou Para si Quer levar um tapa de Jesus? Você não tem apresentado As razões Dentro da palavra Para que a benção Milagre aconteça Você até já apresentou Para os outros Mas para você Você não apresenta Ele conseguiu Convencer a Deus A não destruir o povo Que adorou a imagem Deus não aceita Ele não aceita E dividir a sua glória Com nenhum outro Deus Nem com a imagem de escultura Uma coisa que Deus Não aceita De jeito nenhum A traição O povo traiu O povo traiu A Deus Mas engraçado Que ele convenceu Você não destrói Não Deus falou Tá bom Então eu não vou destruir Mas quando Deus falou Você Me chateou Moisés Teu irmão Arão Morreu Foi sepultado Na montanha Você vai ficar Comigo aqui na montanha Até sua morte Você vai ver a cidade E aí igreja Quantos estão vendo Como eu disse aqui no domingo Vem uma loja Uma empresa Pagando sete Dez mil reais Você tem tudo aí Para entrar E receber Esse pagamento O seu currículo É bom Você tem de tudo Para entrar Mas Deus diz Me dê o motivo A razão Para que essa vaga Seja sua Me dê o motivo A razão Para que a família Dessa rua A sua família Seja melhor Me dê a razão O motivo Aonde? Não é mostrar O desejo Ei Não é mostrar O desejo Não é mostrar A necessidade Não é mostrar O problema Isso Deus já viu Deus está vendo Ele é bondoso Mas mostra ele Na palavra Como Moisés mostrou Que essa vaga Tem que ser sua Que a sua família Na palavra Que a sua família Tem que ser A família abençoada Da rua Mostrar aquilo Aquilo outro mais Pode ter certeza Se você mostrar Vai acontecer O que eu provei Para vocês Deus Vai ser contigo Fiquem de pé Todos Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Agora como eu disse É hora de você Fechar os olhos E é hora de você Falar com Deus Conversar com Ele Senhor Eu não quero perder Nada mais Eu tenho que falar Meu Deus Que o Senhor É meu tudo Quem sabe Igreja Preste Você pode até Orar aí Prestar atenção No que eu vou falar E você Orar a Deus E você orar a Deus Senhor É verdade Pode ser até Que eu nem tenha Coisa alguma Apresentar a Ti Pode ser que eu não tenha Nada 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 mesmo Mas uma coisa Eu posso lhe dizer Se eu estou Na tua casa Nesta hora Não é porque Simplesmente Eu quis vir Foi o Senhor Que me trouxe E se o Senhor Me trouxe Aqui É porque o Senhor Quer fazer alguma Coisa na minha Vida E o meu coração Não está Fechado O meu coração Está aberto Para tudo aquilo Que o Senhor Pretende fazer Quero dizer Que o Senhor Tem a liberdade De agir A liberdade De operar Aí você pode Agir com humildade E falar com Deus Senhor Na verdade Na verdade Eu nem tenho A condição Eu nem posso Falar o teu nome Minha boca É muito suja Para falar O nome do Senhor Eu nem mereço Falar o teu nome Nem mereço Estar dentro Da tua casa Mas se estou aqui É pela tua misericórdia É pela tua compaixão O Senhor É que me deu A graça De estar aqui E se eu Estou pedindo Alguma bênção Alguma coisa Para os meus Familiares É porque O Senhor Me vê Na condição De receber Por isso Que o Senhor Me trouxe Então eu quero dizer Não olhe Para os meus erros Não olhe Para os meus pecados Porque se o Senhor Olhar Para os meus pecados Eu não vou receber nada Eu não terei nada Também não estou pedindo Para o Senhor Sair abençoando A todos que pecam Mas te ensinando Você pode falar Para Deus O seguinte Meu Deus Se todo pecador Não receber nada Nada, nada, nada Nada Vezes nada Então é que este mundo Acabe Porque quem nesta vida Não tem pecado O próprio livro Primeira carta De João 1,8 Diz que se dissermos Que não temos pecados Fazemos-nos mentirosos E a verdade Não está em nós Nem adianta eu falar Que não tenho pecado Eu tenho pecado Se este pecado Que tenho Me faz Ser impedido De ser abençoado O versículo 9 De primeira carta De João 1 Diz que se eu Confessar Os meus pecados O Senhor O Senhor é fiel E justo Para perdoar E purificar De toda injustiça E se o Senhor Abençoa Aquele que é limpo Aquele que está lavado Então eu quero Que o Senhor Me perdoe agora Do erro Do pecado Que eu cometi Me perdoa Senhor Me perdoa Se o que eu fiz Impede Me impede De ser alcançado Então me perdoa Agora De todo o meu coração Eu te peço Perdão Conversa com ele Desse jeito Igreja Conversa com ele Assim Fala desta maneira Caso você Não tenha nada Para apresentar A ele Mas você pode Falar Senhor A tua palavra Nos diz Que se eu Estiver cansado Se eu for Uma pessoa cansada O Senhor diz Em Mateus Vinde a mim Os cansados E oprimidos O Senhor diz Que vai me aliviar Eu sou Uma pessoa Assim As vezes Enganada Infelizmente Dei ouvido E me tornei Uma pessoa Cansada Oprimida Uma pessoa Doente Problemática Mas eu sei Que tu és Deus Que não rejeita Porque está escrito Diga para ele Está escrito No Salmo 51 17 Que é um coração Aquebrantado Arrependido O Senhor Não despreza E eu estou Arrependido Dos meus erros Oh Senhor Me aceites Agora Me faça Senhor Receber Aquilo Que eu mais Preciso Que eu mais Necessito Nesta hora Olha para mim Com um olhar De compaixão Diga para ele Senhor No livro de João Capítulo 5 No tanque De Betesda Tinha um homem De 38 anos Ali de sofrimento E o Senhor Apareceu A ele Eu tenho a certeza Que o Senhor Está aqui Agora Apareceu a mim Através Desta mensagem Que o teu servo O pastor Da fé Trouxe Assim como o Senhor Mandou Que ele ficasse De pé Ah meu Deus A tua palavra Está dizendo a mim Fique de pé Caminhe Eu acredito Que este é o dia Esta é a hora É a minha bênção Eu não vou rejeitar Igreja Escute a voz dele Converse com ele Em o nome de Jesus Aleluia Aleluia Senhor Escuta a igreja Escuta eles Senhor Escuta eles Escuta o coração Desta mulher Deste homem Deste rapaz Deste que está Meu Deus Em qualquer lugar Neste país Este pastor Este obreiro Evangelista O diácono Presbítero Este servo Do Senhor Este membro Ó Deus De uma igreja Seja ela qual for Essa pessoa Meu Deus Que parece ser azarada Mas ela está Dizendo Jesus Eu preciso Desta bênção E ela está Orando a ti Conversando Com o Senhor Querendo te convencer Na palavra Usando-a Usando-a O que o Senhor Diz Eu estou de olho Não fale besteira Não fale coisa Que não está escrito Mas se você Me apresenta Me mostra Então eu vou te abençoar Aleluia Oh bendito Seja o Senhor Exaltado Engrandecido Renaltecido Deus forte Deus maravilhoso Deus poderoso Aleluia Aleluia That you have come